Ponto da delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não comenta lá Mas nem precisa de muito pra ficar nega Não deixa de viver por causa da mídia Protegido contra as forças da maldade Eu tenho a senha da noite dessa cidade Mas não me empina a bunda e acende o racho Muito tempo nessa porra isso não é fase Abençoado e evoluído Elas me dançam sem eu ter pedido Alemão não vai passar batidor Disposição mesmo depois de rigor A onda da sentada dela me alivia Os fracos não tem vez, segura a emoção Que a mente cria, a fé realiza Que Deus abençoe o que tão no plantão Ponto da delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar nega Não deixa de viver por causa da mídia Sobre minha vida eu tenho livro pra vocês falar Tô tipo catrafe ligando até onde é matão Os meus amigos são os mesmos, nunca vão mudar Sou referência na favela, só preste atenção Saio na foto com os criatóis em engajamento O trono do menino rei nem sempre foi aceito Nós vem do trono de tijolo, areia e cimento A coroa veio da lama e nós jogou Romero Com as peças de gripe, invejoso ou atento O peito da modelo que já vale ou anda feito Que neném, mas seu manda oi, ela já tira preto É fácil gerar lucro, a dois imagina os crepe Pois é, e deu Oi, foto da delegacia e na capa da veja O que eu posso fazer se eu sou popular A vida é uva forte, isso tenho certeza Se eu não tiver aqui de quem cês fofa Bota o balão no caldo, acende e traga Esquece aquele tempo ruim Joga o cavalo da Ferrari na estrada Rebola sua cavala, descendo pra mim Bala nesse escuzão e pau na surfistinha Enquanto ela me chupa, eu bolo um na cena Plantei boa semente, virei lenda viva Deus abençoe nós acolher Me chama de vida, vamo viver Brota na base pra nós fuzer Eu sou bem melhor, perto de você Nós que faz acontecer de fato Ela de quarto me deixou hipnotizado Menos de um milhão nem assina o contrato Pento com a gangue, vai sair todo curado Na ordem do mano, se brecha é aço Bota na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisar de muito pra ficar nega Nós não deixar de viver por causa da vida